O caso de hoje aconteceu no Brasil, mais especificamente no Paraná, uma história que, apesar de ser criminal, também se encaixaria no nosso quadro Lendas e Mistérios, pois algumas coisas nunca foram esclarecidas. Trata-se do crime cruel contra uma jovem cometido dentro de uma faculdade. Esse roteiro, como sempre, é baseado em notícias sobre o assunto, assim como entrevistas de alguns dos envolvidos. Não temos acesso a nenhum tipo de informação privilegiada, não queremos de forma alguma ser sensacionalistas, mantendo o respeito à vítima e os seus familiares. Se você gostar do nosso conteúdo, desde já pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e assista outros vídeos depois desse. Hoje vamos relembrar o caso Amanda Rossi. Amanda Rossi nasceu em 1º de abril de 1985, era a filha mais velha do casal Luiz Carlos e Maria Francisca e tinha também uma irmã chamada Isadora. A Amanda recebeu, desde cedo, segundo informações da sua família, uma formação dentro dos preceitos da religião católica. Os seus pais sempre foram pessoas dedicadas à igreja e à vida religiosa de um modo geral. A Amanda era considerada por quem a conhecia como meiga, sensível e apesar de sempre gostar de dançar e fazer apresentações, ela, quando criança, pessoalmente era muito tímida para conversar com outras pessoas. Com o tempo, ela acabou se tornando uma pessoa mais autoconfiante e perdeu um pouco a timidez. Como era uma menina sempre muito simpática, conseguia facilmente se aproximar das pessoas e fazer amizades. Também era muito caridosa, ajudando sempre quem necessitava, inclusive no ano em que os fatos aconteceram, ela atuava em ações solidárias com crianças carentes, ensinando o que gostava de fazer, a dança. É dito que ela se dedicava muito às coisas da igreja, participava de encontros, retiros do grupo de jovens, da comunidade e era catequista, entre outras coisas, e também era responsável pela dança e coreografias nas celebrações especiais que envolviam a igreja. Então, praticamente tudo o que ela vivia estava ligado, de alguma forma, à dança. E, de fato, ela tinha esse sonho de viver como bailarina. Conforme ela cresceu, ela se mostrou muito inteligente, sempre foi bem na escola, e, assim que ela terminou o colegial, ela passou, então, a cursar educação física em uma faculdade particular local. E as amigas de classe a tratavam como uma jovem caseira que não tinha o hábito de sair à noite, a não ser para dar aulas de catequese duas ou três vezes por semana. No dia 27 de outubro de 2007, um sábado, aconteceria, nessa universidade onde ela estava fazendo educação física, um evento de hip-hop, especificamente o segundo festival Unaero Hip-Hop de Londrina, que acontecia no ginásio de esportes, onde Amanda estudava. Seria, então, mostrado lá a história desse ritmo e também contava com apresentações de dança e a Amanda, sempre prestativa, estava envolvida na organização desse evento e ela também participaria como dançarina. E, depois do evento, ela iria para a casa de uma amiga onde passaria a noite. Algumas matérias dizem que seria uma festa que aconteceria, outras matérias dizem que ela apenas dormiria na casa dessa amiga. Então, nessa tarde, ela se despediu dos seus pais e foi para o tal evento que aconteceria normalmente durante a noite. O que a sua família não sabia é que esse era o dia que mudaria para sempre a vida de todos eles. Isso porque naquela data, por volta da meia-noite, a amiga que esperava pela Amanda em sua casa depois do evento Ligou para a casa da Amanda para saber por que ela não havia aparecido e se ela ainda iria para lá. O pai dela que atendeu o telefone já estranhou logo de início porque a Amanda não havia chegado em casa depois do evento da faculdade E não era comum que ela estivesse em algum lugar sem comunicar a sua família. Essa amiga ainda falou que a última vez que elas tinham se falado foi ainda no evento da faculdade, por volta das 22 horas, quando ela disse que iria dar uma saída rápida. Então, elas não se encontraram mais. Sendo assim, já preocupados, a família da menina já saiu de casa, traçando o caminho que a Amanda poderia ter feito tanto para ir da faculdade para casa, quanto da faculdade para casa dessa amiga, para saber se tinha acontecido alguma coisa. Eles chegaram na faculdade, o evento obviamente já tinha terminado, não tinha mais ninguém por lá. Eles procuraram então em toda a região e não acharam nenhuma pista de onde ela poderia estar. Os amigos dela não sabiam de nada, nem sobre lugares que ela poderia ter ido, tendo em vista que ela não costumava sair muito com eles. Ninguém nem se lembrava de ver a Amanda saindo do evento para tentar se lembrar qual caminho ela teria seguido, se era para a casa dela ou para a casa dessa amiga. Já no dia seguinte, no domingo, a família continuou procurando desde cedo, dessa vez com a ajuda de amigos e voluntários, e nada foi encontrado sobre o paradeiro da menina. Antes do dia amanhecer, inclusive, os pais já tinham ido até a polícia registrar o desaparecimento, mas segundo eles o registro não foi feito, porque alguns policiais teriam dito que seria necessário aguardar pelo menos 24 horas. Porém, é importante lembrar sempre que no Brasil não existe tempo mínimo de espera para notificar a polícia sobre um desaparecimento. Oficialmente, o recomendado é que a ocorrência seja registrada nas primeiras horas, o que acaba facilitando a localização pelos investigadores, mas nesse caso, segundo a família, houve esse erro cometido pelas autoridades. Uma vez que a família conhecia a menina muito bem e sabia que ela de forma alguma sairia sem avisar e muito menos passaria a noite fora sem comunicar ninguém. Durante todo o fim da semana, Amanda foi procurada pela cidade sem resultado. O que restava era então aguardar na segunda-feira a abertura da faculdade para ver através das câmeras de segurança se a Amanda aparece saindo do evento, sozinha, acompanhada e que direção ela teria tomado. Em contato com a faculdade, finalmente depois de registrado o desaparecimento oficialmente na polícia, algo surpreendeu a todos. A Amanda não aparece saindo da faculdade. Na verdade, as últimas imagens que se tem dela foram gravadas às 8h45, quando as câmeras de segurança internas do local onde o evento ocorria gravaram a Amanda conversando com uma de suas amigas. As duas saíram da visão da câmera indo para um dos lugares onde as câmeras estavam desligadas. Isso porque apesar de todo o local ter circuito interno de monitoramento, no dia do evento algumas áreas, na verdade a maior parte do campus da faculdade, estava isolado, fechado, de maneira que quem fosse ao evento não tinha acesso a esses locais. Porém, essa restrição não era feita aos alunos, apenas pessoas que estavam lá só para a festa. Então, ela e a amiga dela foram para alguma dessas áreas não filmadas. E a Amanda não foi mais vista. Cerca de 15 minutos depois, essa amiga que a acompanhava voltou para um dos locais onde haviam câmeras, mas já apareceu sozinha. Como esse processo ocorreu em sigilo de justiça, algumas informações são bem difíceis de se encontrar, como por exemplo, algo que explique essa discrepância de informações sobre o último contato de Amanda e quem seriam as últimas pessoas que falaram com ela. Por exemplo, a amiga que ligou para a casa dela disse que tinha falado com ela a última vez por volta das 22 horas. Mas nas câmeras de segurança, ela aparece com uma outra amiga às 8h45 e depois não é mais vista em nenhum momento em nenhuma câmera. Então, dessa forma, eu não tenho como afirmar qual é o último horário exatamente que consta no processo oficial de investigação e qual foi o último contato dela, como ocorreu. E existe até uma informação que eu encontrei em algumas matérias publicadas nos primeiros dias seguintes ao ocorrido que contam que a Amanda inclusive foi vista atendendo a um telefonema no seu celular e devido ao barulho, ela teria se afastado da festa para conseguir se comunicar no telefone. E depois disso, ela não foi mais vista. Mas também não se diz que horário isso teria acontecido. Mas entre todas essas versões e horários diferentes, uma informação é comum. A Amanda não saiu da faculdade. E de fato, ela foi encontrada lá dentro em uma das áreas restritas aos participantes do evento e que na verdade poucas pessoas entre os próprios alunos já tinham ido lá ou sabiam da existência desse local que era a casa de máquinas da faculdade. Que é onde fica o equipamento de manutenção da piscina e aquecedores de outras dependências do prédio. Um homem que é responsável pela manutenção dessa área, ao entrar nessa sala, que fica aberta, uma vez que a manutenção é praticamente diária, encontrou uma pessoa caída no chão. Com sangue na região do rosto, infelizmente, era Amanda Rossi já morta. Ele avisou a administração da faculdade, que avisou a polícia e também a família da menina. A perícia foi até o local e Amanda tinha um ferimento na cabeça, além de sinais de esganadura. Os pertences dela, como bolsa e celular, haviam desaparecido. Então, aparentemente, seria um roubo que talvez ela tenha tentado reagir. Era um dia que apesar de fim de semana haviam pelo menos 300 pessoas no local, então não se tinha como precisar quem poderia ter feito aquilo e a causa da morte só foi constatada posteriormente como decorrência do sufocamento, apesar do ferimento na cabeça ter ocorrido antes. Então, inicialmente, trabalhou-se essa possibilidade de ser um roubo. Mas ninguém foi visto saindo de maneira suspeita da faculdade, ou parecendo assustado, ou correndo. A forma como ela foi morta sugeria algo mais pessoal. O caso de um roubo, possivelmente, se ela fosse atacada por não querer entregar os seus pertences, ela possivelmente tivesse desmaiado e a pessoa teria fugido com esses pertences. Mas, para a investigação, a intenção era realmente fazer algo diferente. Até porque ela possivelmente estaria já desmaiada, ou quase desmaiada, quando foi morta, já que ela não apresentava sinais de defesa, e nem pele embaixo da unha, ou outras marcas pelo seu corpo. Também não havia nenhum sinal de abuso sexual, nada do tipo. Realmente parecia um crime de quem tinha alguma coisa direta contra ela. Mas quem? Como eu falei antes, a Amanda era muito simpática, sorridente, tinha muitos amigos, e nunca se ouviu falar sobre inimizades que ela teria feito ao longo da vida, ou ao longo das aulas, nada disso. Como ela era muito bonita, questionou-se inclusive a possibilidade de ser algum problema com alguém que ela tinha se relacionado, como algum ex-namorado que talvez não tivesse aceitado bem o fim de um relacionamento, ou quem sabe, um crime por ciúmes. Mas o último relacionamento dela, segundo notícias, era um namoro que tinha terminado 10 meses antes do ocorrido, e isso foi verificado, e nada chamou a atenção da polícia, não tinha nenhum tipo de atrito entre eles, e desde então, ninguém sabia de outra pessoa com quem a Amanda pudesse ter algum envolvimento, pelo menos publicamente. Como eu falei, toda a investigação desse caso ocorreu em sigilo de justiça, não se sabe ao certo porquê, mas pelo que eu pesquisei, normalmente isso ocorre quando essa investigação ou crime possa acabar de alguma forma constrangendo a vítima, ou familiares, e aparentemente não é o caso aqui, e também pode ocorrer em sigilo de justiça, quando tem algum menor envolvido, que também não era o caso, então algumas pessoas sugerem que na verdade, esse sigilo foi por envolver a faculdade, e que uma coisa assim pode acabar afetando diretamente a instituição, eu não estou afirmando que seja isso, mas é o que foi levantado pelas matérias sobre esse caso. Já tivemos também aqui no canal outros relatos de outros casos, com instituições envolvidas que acabaram também ocorrendo em sigilo de justiça. Nesse período de investigação, o enterro da Amanda ocorreu, houve protesto sobre a demora na resolução do caso, uma vez que ela estava em um ambiente que tinha câmeras de segurança, pessoas fazendo a segurança do local, era um ambiente teoricamente controlado, então como uma coisa dessa gravidade ocorre, e ninguém fica sabendo quem foi, como aconteceu e porquê? Outra questão era porque as câmeras de segurança estavam desligadas, pelo menos as da parte exterior ao evento, tinha uma série de informações que nem mesmo a família recebia. As atualizações que chegavam para eles, no caso mais para o pai, que era mais presente nessa cobrança, até porque a mãe dela entrou em depressão e não conseguia sequer falar sobre o caso, era quase nenhuma. Inclusive a advogada da família, ajuizou uma ação de indenização moral e material contra a universidade, com um valor total em 4 milhões e meio de reais, argumentando que a faculdade teve falhas na segurança e não providenciou garantia necessária para os alunos que estavam no evento. Eles pediam então o ressarcimento dos custos do tratamento psicológico para a família toda e o pagamento de 5 salários mínimos mensais para o pai, a mãe e a irmã da Amanda até o ano em que a vítima completaria 65 anos. Voltando à investigação, Então o que se soube é que amigos da Amanda prestaram depoimento, assim como foram verificadas as últimas chamadas recebidas e feitas no seu celular, além de verificação de mensagens recebidas em redes sociais, na época o Orkut. A perícia na época disse que normalmente os crimes de morte têm vestígios mais claros, mas esse era um caso especial devido às condições. Seria necessário ter muita cautela e não foi revelado que tipo de objeto ou pistas foram coletadas pela perícia. Quando foi em dezembro daquele ano, um homem foi preso pelo suposto envolvimento no crime. A polícia teria recebido um e-mail anônimo acusando um rapaz que morava em São Carlos, interior de São Paulo. Ele também é um dançarino de hip hop e vivia numa pensão em São Carlos. Apesar da distância, o crime ocorreu no Paraná e o rapaz era de São Paulo, mas como já tinha passado bastante tempo, era possível que ele poderia ter se instalado em outra cidade para não ser encontrado. Então a polícia decidiu verificar. Eles descobriram onde ficava a tal pensão que residia o Luan e no seu quarto eles encontraram diversos recortes de jornais sobre o caso, além de uma coleção de detalhes sobre o crime. O que inicialmente pareceu muito suspeito para a polícia. Por mais que não seja prova de nada. Inicialmente ele negou qualquer envolvimento no crime e disse à polícia que sequer conhecia a Amanda e que nunca teve contato com ela apesar dos recortes. Ele já esteve na cidade onde ela morreu, mas nunca tinha falado com ela pessoalmente nem nada disso. Mesmo assim ele foi levado para o centro de detenção e ressocialização de Londrina e teve prisão temporária decretada por 30 dias porque ele não tinha residência fixa. No entanto, pouco antes de ser solto, já que estava completando os 30 dias, a polícia ainda não tinha provas que ligassem o Luan ao crime, mas ele teria escrito uma carta confessando o crime, confirmando ter sido contratado por duas estudantes da universidade pelo valor de R$ 1.600 para matar Amanda. A mandante do crime seria uma professora da instituição. E aqui vem uma situação completamente fora do comum. Investigando esse relato mais a fundo, a confissão do Luan, a polícia descobriu que ele tinha sido acusado inicialmente, anonimamente por aquele meio, por ele mesmo, porque a denúncia inicial feita contra ele, passando informações dele para a polícia, foi identificada como enviada do próprio computador dele. Então ele teria guardado os recortes sobre o crime, achando que aquilo seria uma prova que mostraria o envolvimento dele em tudo aquilo, e por algum motivo desconhecido, ele queria se envolver no crime de alguma forma, tanto que a polícia acabou liberando ele e pediu que ele fosse submetido a um exame de sanidade mental, além de colher depoimentos de familiares e pedir relatórios de atendimentos psicológicos pelos quais ele já poderia ter passado no estado de São Paulo. De qualquer forma, por inventar tudo isso, sem explicar qual seria a motivação para se envolver em um crime, ele teve que responder em liberdade por autoacusação falsa. Quando foi em fevereiro de 2008, a polícia apresentou três acusados pelo crime. Após dezenas de diligências e ter ouvido mais de 100 pessoas, o inquérito policial contava com mais de 3 mil páginas. Alguns dos acusados já haviam sido presos em dezembro de 2007, na mesma época que o Luan, e a polícia inclusive alegou que já tinha elucidado o crime muito antes, mas mantiveram todo um segredo para terem provas irrefutáveis e ter certeza se além dessas pessoas presas, não havia mais ninguém envolvido no crime. Mas quem tinha cometido esse crime e por quê? Ainda tinha essa dúvida. Segundo a polícia, Daiane de Azevedo, de 24 anos, amiga da Amanda, naquele dia do evento, teria atraído a menina até o local onde ela foi morta, a pedido de dois homens, Luiz Vieira da Rocha e Allan Aparecido Henrique. O delegado Sérgio Luiz Barroso diz que estava comprovado que naquela noite, já com o crime planejado, essas três pessoas, a Daiane, o Allan e o Luiz, teriam sido levados até a faculdade de carro por uma quarta pessoa, um rapaz chamado Rodrigo Henrique Nascimento. Durante o evento, a Daiane teria atraído a Amanda para essa casa de máquinas, mentido para ela que uma professora queria falar com ela, quando a Amanda chegou no local, a Daiane acertou ela com um golpe na cabeça e o Allan a enforcou. Enquanto isso, o Luiz ficava na porta vigiando, dando cobertura para que todos pudessem fugir sem serem vistos. Então, ouvida pela polícia, a Daiane assumiu a sua participação no crime e afirmou que foi o Allan quem estrangulou a Amanda. Por essa ação cruel, os três receberiam mais de 3 mil reais de uma suposta professora de educação física chamada Denise Madureira, que seria, segundo eles, a mandante do crime. Já a motivação, ainda hoje permanece de certa forma misteriosa. Isso porque, segundo um delegado que atuou no caso, o que se sabe é que havia alguma intimidade entre a vítima e a professora. Segundo ele, uma relação de amizade bastante notória. Algumas pessoas interpretam isso como uma relação amorosa que terminou em atrito. Outros acham que pode ser que a professora tinha algum interesse na menina, que não foi correspondido. Mas nada é explicado oficialmente. São suposições feitas por quem acompanhou o caso. Ninguém, em nenhum momento, disse que isso exatamente aconteceu. Tanto que a advogada da família diz que a Amanda também não tinha envolvimento amoroso com nenhuma outra mulher. Ela não era homossexual e namorava, na época, um rapaz. Essa professora, que teria sido a mandante, só foi indiciada pelo crime depois dos primeiros acusados serem condenados para diminuir as suas chances de defesa. Então, a Daiane foi condenada a 23 anos de prisão, o Alan, 21 anos, o Luiz, a 19, e o Rodrigo foi indiciado por favorecimento ao crime. Eu não consegui localizar a pena dele, se ele foi condenado, mas de qualquer modo, mesmo denunciada depois de indícios que a polícia encontrou, por algum motivo desconhecido que ninguém consegue explicar exatamente, o processo criminal está parado praticamente há 13 anos. O inquérito policial que investigou a participação da Denise foi devolvido para a polícia civil várias vezes, a delegacia de homicídios se concentrou nos executores do crime e o inquérito que apurava a participação da Denise acabou sendo deixado sempre para depois. Essa professora chegou a ser ouvida oficialmente, mas continua em liberdade. algumas matérias dizem que procuraram informações para saber por que nada mais foi feito sobre isso e ninguém deu uma resposta oficial que justifique. A família do Luiz, um dos acusados, acusa a polícia de não ter provas contra ele, que se basearam apenas no depoimento da Daiane, mas mesmo assim o prendeu, sendo que não fez o mesmo com essa professora acusada. Existe ainda uma investigação paralela da família da Amanda que supostamente mostra que existe uma outra amiga da Amanda e dessa professora envolvida que teria inveja da menina e seria a real responsável pelo crime mas o nome dela não pôde ser divulgado. Enfim, é um caso solucionado ao mesmo tempo que permanece aberto porque os executores foram presos mas quem um dos condenados afirma que foi o mandante ainda não. Sobre o processo movido pela família da Amanda contra a universidade, eles acabaram fazendo um acordo onde receberam pelo menos 200 mil reais para poder arcar com os custos que eles disseram que tiveram. Comenta aqui embaixo se você conhecia esse caso, alguma informação relevante que eu acabei não comentando aqui já que esse caso é bem complexo. O que você acha que aconteceu? Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. E aí E aí